Tô no bug aqui, ó. Tô no bug. Tô no bug. Ó. Eita! Ué, 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 ué. Ué. Ué, eu não fugi. É eles que tão fugindo, ó. Ué. Ué. Eu tô aqui. E aí, dois mim. Ué. Ué, eu tô aqui. Cadê eles? Ah, tão vindo. Pronto, agora sim. Ué, arracharam. Beleza. Ele não te viu. É aqui, ó. Nossa, ele bateu sem te ver. Tô, tô. Tô no bug. Não, acho que ele viu, acho que ele viu. Não é possível. Acho que ele não viu, não. Não, não entendo. Tô no bug aqui, ó. Aqui é o bug, ó. Não tem como. Ó lá, fala dele. Que alástico ele viu. Fala dele, fala dele. Fala dele. Se vocês pegarem a...